Olá pessoal, olá galera, esta é a terceira parte do Se Vale a Pena Investir no Ensino Médio Secundário e Superior, principalmente. O vídeo anterior ficou bastante longo, porque quando eu falo da minha vida acabo por me estender um pouco, e então decidi fazer uns cortes e faço a terceira parte. Depois, entretanto, soube com clientes e amigos, mas principalmente com clientes que me iam comprar os componentes e os computadores dos PCs, e tinha alguns clientes que disseram que andavam a tirar o curso de informática de gestão, que é uma espécie de Management Information Systems de outros países. Nessa altura eu senti-me muito tentado a ir, mas depois pensei, eu não vou ter tempo para estudar, porque tenho a empresa e o meu foco é a empresa, e tenho muito trabalho, e então acabei por não ir. Mas poucos anos mais tarde, em 1997, acabei por entrar no bacharelato, porque ouvi anúncios na televisão e na rádio sobre um curso de engenharia multimédia. Eu naquela altura estava a querer criar uma unidade na minha empresa, aliás eu já tinha na empresa anterior com os sócios, mesmo numa fase muito inicial, e em 1995, quando apareceu a internet ao grande público em Portugal e em todo o mundo, no início de 1995, também existiam os CD-ROMs. O CD-ROM era um formato multimédia, um suporte que estava em grande crescimento naquela altura, e eu queria criar os meus conteúdos dentro desse suporte, e já tinha começado a criar, e depois para a internet, que também já tinha começado a criar. E então pensei que seria boa ideia ir para a engenharia multimédia para me ajudar nesse capítulo. Eu pensei que os conteúdos seriam muito práticos e conseguia fazer uma aplicação direta. Pensava que o ensino superior fosse muito profissionalizante e que desse as ferramentas suficientes para avançar. O que eu encontrei lá foi muita teoria e falava-se pouco sobre o assunto principal que eu desejava. Falava-se, aprendi muitas coisas sobre informática, porque depois quando terminou o bacharelato houve uma chance para entrar noutro curso em que aproveitava-se os créditos do curso anterior, e depois fiz mais dois anos e terminei a licenciatura em informática. E muitas das matérias eram iguais nos dois cursos, do curso superior de informática e de engenharia multimédia. O de engenharia multimédia tinha muitos assuntos que tinham muito a ver com comunicação e design de informática e engenharia de software, mas principalmente interfaces com o utilizador e criação, aquelas matérias que eu andava à procura, de criação de aplicações mais visuais. Aprendemos muito a programação, o curso que eu tirei de engenharia multimédia tinha muito mais a ver com programação do que propriamente com a criação de conteúdos multimédia, embora também tivesse, mas estes dois cursos acabaram por, que eu terminei em 2002, acabaram por ter uma grande componente teórica e os conteúdos não foram muito aprofundados e acabei por ter muita coisa para ir aprofundando mais tarde quando eu precisasse. Então, a minha opinião é que com aquilo que aprendi do curso não era suficiente para entrar no mercado de trabalho. E dentro destas áreas, entrar no mercado de trabalho com o curso não é garantia de nada. A maior parte das empresas de informática, o que é que queriam? Queriam alguém que já soubesse aquela matéria. A proposta de emprego que eu tive principal, que eu só não entrei porque queria continuar a minha empresa, porque eu estive a estudar e estava a desenvolver a empresa familiar, comecei a tirar o curso quando deixei a empresa com os sócios e então os cinco anos foi a trabalhar na empresa. Trabalhava na empresa durante o dia, na minha empresa e à noite ia estudar. Foi muito difícil porque era das 18 às 23, todos os dias, a cinco anos. E no final, em 2002, tive uma proposta para ir trabalhar numa multinacional dentro da área do TI ou do IT, Tecnologias de Informação, Informática, e eles ofereciam um estágio que era principalmente tirar um curso de programação. Eu já tinha estudado programação na licenciatura e no bacharelato, estudei naquela linguagem de programação, foi a principal, mas mesmo assim eles queriam que tirasse a certificação mesmo da criadora daquela linguagem. Se eu não tivesse tirado a licenciatura ou o bacharelato, eu provavelmente teria a mesma oportunidade. Salário, provavelmente o salário inicial até pudesse ser um bocadinho mais baixo, mas se mostrasse que sabia mais que os licenciados, até poderia um dia ser o chefe superior a eles. Como eu já havia acontecido, eu vi muitos alunos, depois mais tarde eu tornei-me formador, em 2003, comecei a ser formador e professor. Eu vi muitos alunos meus que tiraram um curso tecnológico, que dava o secundário ou o médio, dentro dessas áreas, a serem chefes e até serem donos de empresas e a empregar os licenciados engenheiros, ou os licenciados e os licenciados engenheiros, como seus empregados ou como seus inferiores hierárquicos. A licenciatura e o bacharelato são bastante úteis, principalmente naquelas profissões em que é obrigatório e os cursos profissionais formais em que é obrigatório ter essa certificação. Quando não é obrigatório, poderá ser perda de tempo. Eu se tivesse investigado daqueles 5 anos por as matérias que me interessam, por exemplo, eu queria criar aplicações em CD. Naqueles 5 anos, entre as 18 e as 23, se tivesse estudado como é que se fazia o CD e depois pouco tempo mais tarde o DVD, em 2000 já se só ouvia falar nos DVDs, em projetos multimédia com muito mais espaço. Eu até pensava que a 4 gigas do DVD que davam para pôr lá todos os livros do mundo e todos os vídeos do mundo, mas depois vim a descobrir mais tarde que dava para pôr um filme e pouco mais, e dava para pôr algumas músicas, alguns álbuns lá dentro. O CD só dava também para um filme de curta duração e também dava para alguns álbuns, mas poucos, porque eram cerca de 600 megas, 700 megas, 600 ou 700 megabytes. Se eu tivesse dedicado das 18 às 23 todos os dias a estudar como é que se faz uma aplicação multimédia no CD, a criar conteúdos, a investir o dinheiro que eu gastava nas propinas, nas mensalidades da universidade, que se bem me lembro era mais que 150 euros, acho que era menos que 300 euros, mais que 150 euros, que é parecido, o euro é parecido ao dólar. Portanto, se tivesse investido uma pequena parte desse dinheiro em microfones ou em câmeras, que naquela altura eram mais caras do que agora, para criar os conteúdos multimédia, eu teria, em primeiro lugar, lançado os produtos multimédia, que no mercado português é um mercado pequeno, mas já era um mercado que podia ganhar alguma coisa, naquela altura, já existiam muitas pessoas com PC, existiam muitas pessoas com internet, tinha criado os meus sites de cursos e de conteúdos online, poderia ter escrito livros sobre o assunto e poderia ter ganhado muito dinheiro. O que é que aconteceu? Nem lancei, embora tivesse feito alguns produtos em CD, em multimédia, mas não concretizei, houve um que não concretizei porque faltei a uma reunião, porque em princípio se calhar até se conseguia, mas por não ter muito tempo, porque estava a estudar e por essas razões, acabei por nem fazer uma coisa nem outra. E muitas vezes os negócios, eventualmente não tenha avançado para os serviços, que eu me queixo muito, tenha ficado só com a parte dos componentes de hardware para computador, teria expandido para os serviços, teria estudado, porque para fazer serviços era preciso saber bastante sobre redes informáticas e eu precisava de aprender mais algumas coisas e acabei, por me ter entrado num curso mais virado para a programação e para a criação de conteúdos, acabei por aprender menos sobre redes, embora também tivesse aprendido alguma coisa sobre redes multimédia e redes informáticas em geral, mas não era suficiente para chegar a um cliente e criar serviços. Podia ter também investido nessa parte, entre as 18 e as 23, ou seja, o curso quase não me serviu para nada. E depois abriu-me as portas para ser professor e formador, porque eu mal terminei, até antes de terminar a licenciatura, depois do bacharelato, pouco antes de terminar a licenciatura, comecei a dar aulas e a ser formador profissional, ou seja, cursos de treinamento e de capacitação. E entrei nessa carreira e quase que tive 18, 20 anos, fiquei quase 18 ou 20 anos meio adormecido a nível de empreendedorismo. Eu fazia o meu empreendedorismo, mas era um empreendedorismo de serviços, era um empreendedorismo em que vendia o meu tempo, ou seja, eu fazia, eu trabalho, como não tinha tempo para trabalhar 8 horas por dia, acabava por assinar contratos de prestação de serviços para ser programador, para ser técnico multimédia, técnico informático em diversas empresas, em dezenas de empresas, em que fazia serviços, em projetos, quando acabasse o projeto, ou quando acabasse a minha quarta parte do projeto, deixava de trabalhar para aquela empresa, e também prestava serviços para ser professor e formador profissional, muito raramente assinei um contrato diferente do que prestador de serviços. Isto é ser empreendedor, também é ser empreendedor, mas não é propriamente um negócio escalável. E nessa altura também deixei adormecer, eu podia ter feito destes negócios negócios mais escaláveis do que realmente fiz. Mas depois tive aquele sonho de poder tirar outros cursos e de poder ganhar mais preço-hora, e fiquei um bocadinho nessa ilusão, essa minha vida, portanto, a licenciatura até me tirou um bocadinho a visão que eu tive desde criança até aos vinte e poucos anos. A partir dos vinte e poucos anos, até aos quarenta e tal, tive um bocadinho numa ilusão que não era de trabalhador, mas acabava também por estar na corrida dos ratos. Ou seja, tinha que, precisava de trabalhar, se não trabalhasse, tinha a desvantagem que se não trabalhasse também não tinha regalias sociais, porque era prestador de serviço, e um prestador de serviço é um empresário, para todos os efeitos, é um empreendedor que trabalha por conta própria, é um freelancer, e fiquei assim a vida toda, a pensar que se tirar o mestrado, depois ganho mais, depois quando tirei o mestrado e pós-graduação, em sentido estrito ou em sentido lado, as duas coisas, acaba que não é muito considerado, ainda por cima, quando eu terminei o mestrado, foi quando apareceu o processo de Bolonha, em que os mestrados quase que se equivaleu à licenciatura, também a licenciatura não é mais do que uma licença para ser professor, para dar aulas, para ensinar a alguém, a por via formal. Nessas alturas, também o ensino online começou a crescer, tive ainda uma visão para escalar o negócio para cursos online, mas as pessoas estavam formatadas ainda naquela altura para coisas formais, queriam ter um certificado oficial de alguma coisa, não queriam aprender só por aprender, e então os meus cursos acabaram por não ter tanto sucesso. Também me associei a empresas de e-learning, tive lá os cursos bastante tempo, mas não eram os meus cursos principais, colocava lá apenas uma pequena amostra do que podia fazer. e então acabou que o mestrado, que também era nas áreas dos negócios e tecnologias, e do e-business, e do e-commerce, portanto, negócios na internet, também tive essa visão, eu vou aprender, aproveito de ir o mestrado, e vou aprender a fazer negócios na internet, porque a partir de 2003 começou a, os negócios começaram a crescer bastante, não quer dizer que nos anos 90 não tivessem crescido, mas o boom foi principalmente a partir de 2002 e 2003, até nos Estados Unidos, e ouvia-se falar muito, depois no fundo acabou por ser uma bolha, que ouviu-se falar na explosão da bolha, nas tecnologias naquelas alturas, mas nessa época eu tive essa visão, eu vou estudar o mestrado, e eu vou aprender de forma prática a criar os negócios online, o marketing digital, as lojas online, o e-commerce, e o business to business, o e-business, e esse tipo de matérias, mas acabou porque foi a mesma coisa, eu não aprendi no bacharelato, eu não aprendi a lição no bacharelato, nem na licenciatura, acabei por fazer, entre aspas, o mesmo erro, fiz cursos de pós-graduação e de mestrado, sentido estrito e sentido lato, tirei mais do que um, e fiz o mesmo erro, ou seja, ocupei o meu tempo, perdi muitas horas da minha vida, se tivesse investido aquele tempo, naquela altura já existia, o marketing digital como é hoje, naquela altura não era muito diferente, já estava a aparecer o AdSense, também, o Google estava a aparecer, e o AdSense logo a seguir, já se ouvia falar nessas coisas, o YouTube também apareceu pouco tempo mais tarde, claro que o sistema de parcerias do YouTube, presumo que nesse início ainda não existia, mas apareceu pouco tempo depois, e se eu tivesse investido, cheguei a ter o meu blog, mas depois deixei-o parado, o blog chegou a aparecer na televisão, também tive essa oportunidade, mas não, deixei tudo por causa dos estudos, mestrado, que era para ganhar um bocadinho mais, ou para ter, ou para ser professor universitário, e subir na carreira, mas o que é que isso dava? Ganhava-se o mesmo, mas podia passar eventualmente, de um professor assistente, para um professor assistente, para um professor assistente um bocadinho mais, que eventualmente desse aulas no mestrado, embora pudesse dar aulas no mestrado também só com a licenciatura, porque no fundo o que eles se preocupavam é se eu tinha a licenciatura, não se preocupavam se eu tinha o mestrado, então foi outro erro na minha vida, e depois pensei, então vou tirar o doutoramento, comecei a tirar o doutoramento em 2007 ou 2008, mas pronto, para pagar o meu estilo de vida, depois entretanto casei, e tinha o meu estilo de vida, e embora o meu, entre aspas, ordenado, ou os meus honorários não fossem estáveis, pudesse, nos meses ganhar mais, nos outros meses ganhasse menos, consoante o número de horas que eu trabalhava, tanto na parte profissional, de projetos, como também no ensino, pois ser professor e ser formador atrapalhava também um bocadinho o meu desempenho a nível profissional, porque tinha que preparar aulas, e às vezes estava preocupado com isso, em alguns dias, havia dias que já estava preparado, havia outros dias que não estava, e a parte profissional era um bocadinho afetada também, e também às vezes a dar aula estava preocupado com coisas do trabalho, porque para todos os efeitos eram projetos, a trabalhar como freelancer é um bocadinho mais estressante do que trabalhar por contra do patrão, porque se naquele dia não correr bem, no próximo dia correrá melhor, enquanto se for freelancer posso ser, podem decidir colocar-me fora do projeto, muito facilmente, como aconteceu algumas vezes, e também na parte do ensino, também podia acontecer, mas acontecia menos vezes, e então fui para o doutoramento. As vantagens do mestrado, pronto, a nível de matérias, aprendi mais ou menos da mesma forma como na licenciatura, eram conteúdos um bocadinho mais teóricos, os trabalhos práticos não o desenvolvia tanto, ao ponto de me poder tornar um profissional, pronto, a trabalhar na área, ficava tudo por desenvolver, é normal. O mestrado, a licenciatura deu mais autonomia nos estudos, a nível científico e a nível tecnológico, fiquei muito mais autónomo do que com o ensino médio e secundário, tirar a licenciatura e o mestrado faz com que fiquemos com uma bagagem a nível de conhecimentos para desenvolvimento pessoal muito melhor do que se não tivesse, mas a nível prático, nós só vivemos, sei lá, 60, 70, 80, 90, 100 anos, algumas pessoas vivem mais, e os melhores anos da nossa vida estão entre os 20, os 30 e eventualmente início dos 40 e depois é sempre a descer e perdemos os melhores anos da nossa vida a estudar, embora agora seja mais fácil, porque pelo menos o ensino português e europeu com o processo de lenha é possível chegar ao mestrado em 5 anos e depois em 2 ou 3 anos fazer o doutoramento, ou seja, até 8 anos conseguir fazer o ensino superior completo, mas o mestrado permite, principalmente através da tese, seja ela profissional ou uma tese científica, permite ser muito mais, conseguir sistematizar o conhecimento e focar muito mais, enquanto a monografia ou o trabalho final de curso da licenciatura e do bacharelato também se aprenda a classificar e a ordenar as informações e a acrescentar o nosso cunho pessoal lá, mas a nível científico não foca tanto, dispersamos um bocadinho, embora tenha visto muitas monografias de licenciatura bastante científicas, tenha visto muitas, tenha visto como professor ou até como investigador, tenha visto muita coisa interessante a nível de licenciatura, mas a tese de mestrado é muito mais focada, acrescentamos um bocadinho mais valor ou que existe, muitas teses de mestrado já são autênticas, teses de doutoramento, também já vi, mas normalmente tem menos páginas a tese de mestrado, mas não é pelo número de páginas que também, principalmente nas teses tecnológicas, não é pelo número de páginas que vemos tudo, porque depois também temos artefactos, programas, portanto, a nível científico e a nível tecnológico e a nível de investigação, o mestrado tem o seu valor, a nível prático, no dia-a-dia da nossa vida, a nível financeiro, a nível familiar, o estilo de vida, esse tipo de coisas acaba por influenciar bastante a nossa vida e os nossos objetivos acabam por ficar adiados para depois, para chegarmos a uma idade como a minha e ainda não ter conseguido ou já não ter a mesma capacidade, se calhar, do que antes. Isso pode ser prejudicial. Eu vi muitos alunos meus também a começar a licenciatura para fazer contactos para ver como é que era e depois desistiam. Estou-me a lembrar de um que foi assim, começou, fez contactos dentro da universidade, arranjou um emprego e em vez de ir estudar à noite e estar no emprego, ficou no emprego e começou a fazer trabalhos de freelancer. chegou a fazer trabalhos para um banco e vender programas para o banco e coisas assim. Também houve pessoas a terminar a licenciatura e depois terminar a licenciatura a fazer a mesma coisa. Depois cada um é à sua maneira. Há pessoas que têm um poder de investimento pessoal diferente de outras. Há pessoas que precisam de orientação e talvez andar na universidade seja útil para essas pessoas. Se forem para a universidade por causa de networking existem algumas pessoas que têm dificuldade em fazer networking por serem muito fechadas. Portanto, perdem muitas oportunidades também de fazer networking e se for só por isso se calhar não vale a pena. Pronto, e para progredir na carreira como professor acabei por inscrever no doutoramento. Depois acabei por descobrir que investigação é espetacular trabalhar como investigação como investigador. Cheguei a fazer estágio de investigador e potei a fazer os meus projetos de investigador pessoais e vi que embora já tivesse pensado nisso anteriormente mas a investigação e desenvolvimento hoje em dia nas empresas é muito importante. Portanto, ir para doutoramento para trabalhar como investigador em ciência ou tecnologia ou engenheiro investigador é bastante útil e o doutoramento ajuda bastante porque existe toda uma metodologia que se aprende no doutoramento. Poderá ser muito útil para muitas pessoas mas tirar o doutoramento só por tirar ou só para ser professor e ganhar mais um bocadinho pronto a ser um professor auxiliar associado ou catedrático dentro da carreira claro que se ganha bastante mais. Podemos ganhar muito mais no mundo cá fora entre aspas como nos negócios etc também é verdade há muita coisa que se pode ganhar muito mais dinheiro como professor e investigador existem certos países como em Portugal que a profissão de investigador e até mesmo professor catedrático não é assim tão bem paga como isso mas pronto é bem paga e é melhor do que ser professor assistente como eu fui. acabei por não terminar o doutoramento mas eu conto terminar um dia para desenvolvimento pessoal porque eu gosto eu gosto de de estudar eu gosto de investigar gosto de acrescentar o meu valor às coisas e defender uma tese não para ganhar dinheiro não para melhorar o meu estilo de vida mas para desenvolvimento pessoal e para capacitação pessoal eu faço isso no fundo em resumo eu não eu não me arrependo de ter estudado ainda não acabei os estudos mas completo e depois ainda existe o pós-doutoramento o pós-doc também se calhar um dia vou fazer mas não me arrependo de ter estudado até aqui estou longe de ser a pessoa que estudou mais do mundo obviamente mas estudei bastante acima da média a maior parte das pessoas em Portugal e no mundo não estudaram tanto como eu mas houve muita gente que estudou muito mais que eu não é por aí mas não me arrependo desenvolvi muito a minha capacidade desenvolvi-me muito pessoalmente só quem já estudou é que sabe como era antes e como é depois mesmo com conhecimentos que não interessem para nada e que fomos formatados e que o professor é muito teórico embora as universidades hoje em dia preocupem-se em ter pessoas que trabalham nas empresas a dar as aulas práticas mas não é a mesma coisa mas por outro lado arrependo-me porque poderia ter feito os meus negócios e aqueles erros que eu disse que fiz em parte também foi por ter estudado por priorizar os estudos em muitas fases da minha vida e não podemos fazer tudo ao mesmo tempo se eu pudesse voltar atrás eu eventualmente a nível pessoal naquela altura em que entrei no bacharelato o bacharelato fez-me muito bem e quando saí do bacharelato se calhar não tinha entrado na licenciatura a única desvantagem se eu não tivesse entrado na licenciatura é que depois se os meus negócios corressem mal poderia ter menos facilidade em arranjar emprego mas na verdade a minha área de profissão não é propriamente uma área em que seja difícil de arranjar emprego portanto esse medo que eu tive se calhar não iria acontecer mas talvez para criar uma zona de conforto maior acabei por não ter empreendido e ter arriscado tanto tenho a certeza que aos 30 anos já poderia ter construído um império eu consegui criar empresas que marcaram aquela época muita gente se calhar daquela altura vai se lembrar a de Lisboa portanto e até mesmo em Portugal vão se lembrar das minhas empresas portanto a minha primeira empresa foi como empresário em nome individual ou MAI no Brasil chamada loja Infocomp que depois acabou por aparecer uma empresa com um nome parecido mas nessa altura já tinha ESMAIS sistemas informáticos primeiro com um sócio depois com outro ainda cheguei a ter outro sócio também e depois foi a Societel uma empresa familiar nessa altura até à licenciatura foram as minhas empresas entretanto fui fazendo outros projetos depois da licenciatura mas nessa altura cheguei a faturar bastante como já disse e podia ter construído um império podia ter feito muitos conteúdos cursos CD ROMs e depois DVDs podia ter entrado nos serviços para naquela altura foi o boom das empresas toda a gente queria ter um Wi-Fi eu tinha amigos meus que ganhavam muito dinheiro a montar redes informáticas naquela altura as universidades pagavam empresas como a minha para colocar os sistemas multimédia de e-learning e de ensino à distância e de ensino assistido por computador eu recusei houve empresas e instituições a pedir-me orçamentos e eu preferia vender peças porque estava na minha zona peças componentes de computador porque estava na minha zona de conforto vendia bastante tinha bom lucro mas podia ter feito isso e em grande parte foi por causa dos estudos estava na minha zona de conforto estava a estudar estava a construir um futuro que no fundo foi uma ilusão é claro que nesta altura podia ter já o doutoramento também e podia ser professor auxiliar até ser associado portanto eu comecei a tirar o doutoramento em 2007 se tivesse investido mais no doutoramento podia em 2010 ou 2011 já ter começado como professor auxiliar e depois era toda uma carreira pela frente mas se eu for a fazer o que eu podia ter feito a partir de 2000 ou até a partir de 97 até até 2020 ou até agora podia ter feito muito mais se tivesse avançado pela parte empresarial portanto esta é a minha história a nível dos estudos e a nível profissional será que vale a pena investir nos estudos deixo ao vosso critério portanto eu vou fazer este vídeo está muito longo vou fazer a segunda e a terceira parte se vocês estiverem solidários com a minha história se quiserem comentar se quiserem fazer alguma pergunta comentem partilhem estes vídeos estes três vídeos nas redes sociais e subscrevam o meu canal agradeço por terem assistido até ao fim despeço-me e até ao próximo vídeo o meu nome o meu nome é o meu nome é o meu nome